Vamos organizar essa bagunça, gente! Nesta longa estrada da vida Vou correndo e não posso, padre Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Ficou redondinho, né? Bonitíssimo! Isso é um hino, né? Ficou um doce no final, que é doido! Que maravino! Vamos chamar o palco Milionário e José Rico! Os caras são fome! A gente adora! Que honra, cara! Milionário, obrigado! Obrigado, José! Zé, obrigado aí, Júlio! Que honra, super honra! Vamos cantar? Vamos cantar! Agora! Nesta longa estrada da vida Vou correndo e não posso, padre Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou Oh, 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 oh Alcançando o primeiro lugar Agora eu quero ver Este é o exemplo da vida Para quem não quer compreender Nós devemos ser o que somos Ver aquilo que vem merecer Nós devemos ser o que somos Ver aquilo que vem merecer Mas o tempo secou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas listas se escureceram E o final dessa vida chegou Fica pra sempre isso aí, né? Morre nunca, não morre nunca Que beleza Que privilégio, né?